Muito bem senhoras e senhores, estamos de volta com o seu programa Canal Elétrico. São exatamente 13 horas 37 minutos e os segundos que estiver no seu relógio. E a partir de agora uma entrevista com o nosso querido prefeito de Aqui da Ban. Olha, Aqui da Ban e todo o estado de Sergipe, no próximo dia 26, a próxima quarta-feira, começa a festa da padroeira, senhora Santana. E vai até o domingo, dia 30. Um festão, grandes shows com Gabriel Diniz, Pedrinho da Pegação, Danielzinho, Banana Nativa. E para a gente saber mais desse grande evento, aqui comigo o prefeito, doutor Mário Lucena. Tudo bem? Boa tarde meu amigo Fabiano, boa tarde a todos que fazem esse programa que tem uma energia única, que eu acho aqui na televisão Sergipana, que é o Canal Elétrico. Vocês estão de parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, vocês estão dando esse espaço para a gente falar um pouco da nossa cidade, falar um pouco da nossa festa que terá início semana que vem. Quero aqui inicialmente mandar um abraço para a minha querida cidade, né? A terra da nossa, o vó de Jesus Cristo, a terra de Santana, a nossa querida Aqui da Ban, um abraço para todos os conterrâneos. Estamos aqui, Fabiano, para falar um pouco da nossa querida festa que vai ser sucesso, não só no Bairro de Sertão, mas no Baixo São Francisco todo. O Sertão só fala dessa festa, que serão quatro dias de festa, quarta, quinta, sábado e domingo. Eu tenho certeza que aqui da Ban vai lotar todos os dias com fé em Deus. E é uma coisa assim, uma coisa até diferente, porque você vai fazer a quarta e a quinta e retorna com a festa no sábado e domingo. Exatamente, Luciano. A gente tem lá, na quarta-feira nós teremos uma atração nacional, hoje está estourado, que é o Gabriel Diniz. A gente vai ter Forra dos Vips, a gente vai ter a Geane Lins, a gente vai ter também na quarta-feira... Eu tenho um vídeo aqui, né? Eu tenho um vídeo da festa, eu tenho um vídeo do evento. Pode soltar aqui o vídeo para a gente, ao lado do prefeito, a gente poder conferir tudo o que vai acontecer. Olha aí, a festa da Padroeira, né? Da Senhora Santana, graças a Deus, em Aqui da Ban, a fé que move montanhas. Olha aí, olha aí, Gabriel Diniz, Gianni Lins, Forra dos Vips, Davi Firma, tudo isso acontecendo na festa da Padroeira, na cidade de Aqui da Ban. Agora, prefeito, jovem, 29 anos, médico, ao lado também da sua esposa. Gratificante, porque eu dou valor a quem está ali, a sua esposa está ali, sempre lhe acompanhando. Ela também é médica, mas ela não participa da administração, ela tem a vida dela e você faz lá a sua parte, a sua vida política, não é isso? Exatamente, eu agradecer, né? Porque eu só estou onde estou, graças, primeiramente, ao povo que me colocou lá, me deu essa oportunidade de trabalhar quatro anos para a nossa cidade. Mas a nossa esposa... A voz do povo é a voz de Deus. Exatamente, a esposa, né? É quando a gente agradece sempre em Deus, já vem o povo ao lado. Com certeza, Deus que dê essa oportunidade de a gente melhorar um pouco a nossa cidade lá. Exato, agora, está fazendo festa, né? Gratificante, alegria do povo, festa gera emprego, gera renda, está tudo bacana. Mas eu quero saber, o salário está em dia, eu quero saber o décimo terceiro, que tem que pagar os 50%, está em dia. Eu quero saber a saúde lá, o posto de saúde está funcionando, porque não é sua obrigação estar fazendo festa não, prefeito. Entendeu? Mas está fazendo, eu quero saber primeiro como é que está a sua onda na saúde, quero saber com o servidor público. É, graças a Deus, graças a Deus, Fabiano, a gente vem fazendo nesses seis meses coisas que em 135 anos aqui da BAN não teve. Eu sou o primeiro prefeito em 135 anos que antecipa parto do décimo terceiro, fizemos um acordo com o BANESE e o restante do décimo terceiro, O funcionário pode ir lá no banco e pegar, porque quando nós pagarmos a diferença do décimo terceiro no final do ano, já vai estar adiantado agora, já em julho. Saúde? Saúde, graças a Deus, nós abrimos 12 postos de saúde. 12? 12 postos, antigamente os povoados, o atendimento era feito em escolas e a gente conseguiu alugar 12 casas e estamos equipando todas para que a população tenha o mínimo do mínimo do básico. Mas esses dois já estão em funcionamento? Hoje eu acho que já tem 10, boa parte, alugado já está todos, estamos equipando. Equipando, mas mais ou menos 10 já estão? A equipe de PSF, nós pegamos só com 4 equipes de PSF, já temos 8 PSFs funcionando na cidade, né? Estamos fazendo um projeto pioneiro que só para elaborar esse projeto, foi mais de 3 meses, que é a questão da gente ter para a nossa população mais de 10 especialidades médicas, a gente vai ter ultrassom, raio-x, eletro e laboratório que antes fazia só 25 exames laboratoriais, iremos fazer 57 exames laboratoriais. O salário do servidor está em dia? Graças a Deus receberam agora, todo mundo, está tudo certinho. Vai todo mundo para o evento, o salário em dia? Todo mundo aqui da BAM, graças a Deus, em relação ao salário, está tudo em dia recebendo até o quinto dia útil, todo mundo e pela primeira vez, em 135 anos, estamos entrando para esse hall aí, né? E também para a saúde, fomos o prefeito até o momento que mais entregou carro, né? A gente entregou 18 carros novos. 18? 18, aliás, 17 carros novos para a nossa população. 17 carros? E desses 17, 3 ambulâncias, né? Que nós pegamos a prefeitura com 1 ambulância, 1,5 na verdade, que a outra estava quebrada. Já temos 3, agora temos 4 e já dando para suprir um pouco a necessidade da nossa cidade. Educação. Educação, nós estamos fazendo história, os professores que não recebiam o seu texto de férias há 5 anos, nós pagamos em março o texto de férias, né? Demos o quinquênio que aumentou em 10% da nossa folha, merenda pela primeira vez na história daqui da BAM, tem desde o primeiro dia, certo? Eu acho assim, eu acho bacana, porque eu digo aqui no canal elétrico, a gente traz um sábado de muita alegria, de compromisso, mas é muito importante, quando também, porque a gente só fala coisa ruim, né? Quando a gente liga, geralmente, a gente só vê as críticas, a gente só vê aquele negócio falando, mas também quando faz coisa boa, é importante a gente levar, até porque a autoestima, não só do cidadão de aqui da BAM, mas do cidadão sergipano, porque quando quer, faz. A realidade é essa, quando o político quer resolver, resolve. Quando o político quer fazer, faz. Está aí o exemplo, está aí Muribeca, né? A gente viu o Fernandinho também fazendo uma grande gestão, quando quer, resolve. Vá e resolva, você foi eleito para isso. Então, prefeito, parabéns. Menino novo, 29 anos, se colocando, médico, já tinha sua formação de médico, mas colocou corajosamente, corajosamente colocou o nome à disposição da vida pública, que não é fácil. Vida pública, principalmente por essa crise política que a gente vive. Se expõe, se expõe, né? Não tem o tempo para estar ao lado da família o tempo todo. Mais uma vez, agradecer a esposa, né? Que tem a compreensão. Que tem a compreensão, nos ajuda a dar apoio. É, a primeira dama. Dizem que ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Mas eu digo sempre que na frente... De um grande homem. De um grande homem. Não é ela que manda. Quem manda, quando a gente ama, quando a gente ama e respeita, quem manda é a mulher. É verdade, é verdade. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Então, graças a Deus, eu tenho o apoio de toda a família nessa doação que eu escolhi ter por quatro anos. E, assim, a gente sabe que aqui da boa cidade histórica, uma das mais velhas do estado de Sergipe, mas tem problemas ainda que são na década de 60, 70, assinamento básico, estrutura, calçamento. Nós sabemos que tem muito, mas só tem seis meses. Vai trabalhar. Com fé em Deus. E a população acreditou nisso. Então, mais uma vez, Fabiano, agradecer aqui pelo espaço, tá? Eu que agradeço, meu amigo. E convidar a todos os sergipanos, aqui o pessoal da capital. Todo mundo para a festa de Santana. Todo mundo vai ser sensacional, os jovens... E o Canal Elétrico, nós vamos estar lá fazendo a cobertura. Estarão lá levando a matéria. Espero que o próximo sábado já estejam passando aqui a festa lá de nossa quarta-feira, com fé em Deus. Vamos, sim. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Deus te abençoe. Sucesso. E o que precisar, liga aqui para o Cabeção. Satisfação. Parabéns a todos que fazem aqui. Esse programa que tem energia única aqui, tenho certeza, no estado de Sergipe. O Canal Elétrico está de parabéns. Audiência total. Fique com Deus e até outra oportunidade. Depois eu vou marcar. Valeu, prefeito. Depois eu vou marcar com o prefeito. Eu vou lá, em Aqui da Ban, gravar um Canal Elétrico. Vocês estão lembrados que teve um sanfoneiro aqui, que é lá de Aqui da Ban, e ele diz, Fabiano, você gravou o Canal Elétrico lá na BB. Depois, deixa o prefeito agora organizar a festa de Santana. Depois a gente vai marcar um momento que eu vou com a maior satisfação gravar um programa Canal Elétrico. E vou levar a Lorena, vou levar o DJ, vou levar o DJ Mary Jane, e vou levar mais ninguém. Só vai a gente, só a gente e mais ninguém. Não. Você não sabe voar? Com vocês, a partir de agora, Rock and Roll Mary Jane! Você não quer, mas me faz pensar Que vai voltar pra casa E a imaginação tá chegando Tira o banho daquilo, bota o rei e ovo É muito fácil chegar, julgar, passar tudo na casa E pensar que um dia você ligou Pra me dizer Estou esperando Vem me ver Vem cá, pedeu o juízo Nem sei se vale a pena Finge que é um problema O jogo é de olho no olho 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 Pra me dizer Estou esperando Estou esperando Vem me ver Vem cá, pedeu o juízo Nem sei se vale a pena Finge que é um problema O jogo é de olho no olho O jogo é de olho no olho Hoje é dia de rock, bebê! Sempre! Rock and roll! Vou nessa, compadre! Que eu tô a fim de dançar! Ei! Tá cansado, né? Tá cansado de dançar rock em casa? Sabadão ao vivo? Mas olha, pior do que dançar É ficar na fila, hein? Você que tá cansado De ficar horas na fila Então baixe agora O novo aplicativo do Detran Nele você tem acesso A serviços de habilitação Agendamentos e licenciamento De forma rápida, segura E sem precisar enfrentar filas Baixe o aplicativo do Detran Olha, Detran Sergipe Facilite sua vida É comodidade, conforto Com o novo app do Detran Baixe agora o app Detran Digital Ou acesse, né? O www.detran.se.gov.br Bom demais! Olha, fazer o programa ao vivo É gratificante Tá todos os sábados aqui Na nossa TV Atalé Líder de audiência E já chega aqui o recado E o aviso pra todos nós Nós estamos liderando a audiência Estou lá Em quem tu é? Porque comigo é assim A gente mata, cobra e mostra o pau Pau no lombo Você que gosta das coisas viva O que é que você aprontou pelo centro de Aracaju? Pois é, Fabiano Tava lá e sempre aparece uma figurinha Uma figuraça Eu tava procurando os cantores Quem será que sabe cantar, galera? É, você foi atrás do cantor O DJ O DJ trouxe Vem cá, vai fazer uma mágica O DJ Vem a DJ O DJ vai fazer uma mágica Com a RB LED Deixa eu mostrar aqui primeiro A todos vocês Isso é uma lâmpada normal Que você coloca em sua casa Não tem fonte nenhuma de energia Mas fica aqui do lado, por favor Observe que ele tem energia Este homem é pura energia E ele tem uma energia Que sai do além Por favor Mostre que agora Pode Eu vou topar na poupança de Superman E ela vai acender Isso, por favor Vamos ver Atenção, senhoras e senhores Valendo Incrível De novo Incrível Acendeu RB LED Incrível Incrível Foi RB LED Muita energia Obrigado A sua energia vem do além Agora quando eu pego aqui Ela não acende Não acende Não acende Pronto Pode chamar a sua matéria Lá no centro Eu vou sair Você chama a matéria Beleza Posso sair? Então, por favor Chamando a matéria Os cantores Onde estão os cantores, terráqueos? Vamos lá no centro da série V? Dá uma girada aí, terráqueo Pronto Olá, galera linda do Canal Elétrico Pois é, Fabiano Estou aqui no centro da cidade Mais uma vez Para descobrir Quem será o nosso cantor Quem será que vai soltar a voz Vamos conferir? Vamos conferir? Vem comigo E você dá para fazer uma gravação Comigo ali do Canal Elétrico? Não Você vai do Canal Elétrico? Não, agora não Vai, vai Fazer amor de madrugada Amor num jeito de virada Jogue suas mãos para o céu E agradeça a sua sasa estiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Oi, menina Vamos fazer uma gravaçãozinha Para o Canal Elétrico? Bora cantar Vamos fazer uma gravação Para o Canal Elétrico? Não, bom, seu Bora 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 para participar, bô Ele vai não Ei, sábado assista Tudo bem, moço? Como é que vai o senhor? Graças a Deus Grava uma canção comigo? Não Deixa para outro dia Eu estou atrasado Eu quero você Como eu quero Essa parte é não sei Pode ir, pode ir Ah, eu vou passar vergonha Calma Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus Posso pedir uma coisa do senhor Se eu puder Nossa senhora Eu queria botar um fone no ouvido do senhor E o senhor cantar para aparecer no programa Canal Elétrico Cantar? Sim, cantar uma música Eu boto uma música e o senhor solta a voz Não cantar não A gente tenta, eu estou do lado do senhor Não, mas eu não consigo não Cantar não Só faço dançar Cantar não é como... Dançar o senhor dança? É, dançar eu danço um pouquinho Que dança sim, que dança? Qualquer tipo de dança eu danço Superman ficou fraco O Pinguim jogou o Kriptonito Lex Luto E Coringa Rolas, 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 rolas Rolas a mulher maravilha Superman ficou fraco Eu quero Você é meu bem Você é minha maravilha Pode ser brincar não, Elétrico? Não, obrigado Que guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Olá, tudo bom Minha Aranha? Que bom Homem-Aranha Você é casado, bicho Mas você é tão bonito, bicho Olha só Tô cantando, cara Diz pra eu ficar muta Rádio tá aqui Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Fixo do sonho, atenção Fixo do sonho, atenção Fixo do sonho, fixação Fixo do sonho, fixação Seus olhos no meu braço, fixação No meu braço, fixação Leve pra casa ele Cabeça, você gostou dos cantores? Só artista, né? Só cantor sergipano de primeira qualidade Mas não para por aí não, viu? Tem uma super revelação Segura aí, cabeça Você quer quem? Eu ou o Fabiano Oliveira? O Fabiano Oliveira é muito melhor que você Pelo menos eu já conheço, já tenho experiência Desde o Batomuxo Desde o Batomuxo, eu conheço o Fabiano Oliveira Há muitos anos Ele tá 10, ele é o cara Ele tá lindo, o Fabiano Tá 10 Ele tá ótimo Vem cá, vem cá Parabéns, viu? Obrigado Por favor, produção Dá continuidade que deu certo isso aí, viu? Leva, bota o povo pra cantar nas ruas da cidade Nas ruas de Ará Esse é o programa Que a gente quer Que o povo quer Na televisão Brasileira e sergipana Se divertir Eu tô chorando de rir aqui Tá vendo que não é só eu Só que eu fã Você tá uma figura, viu? Orlandinho Eu conheço ele desde a época do Batomuxo Do Batomuxo E ele ia lhe dar um beijo, viu? Ai que ódio Ai que ódio Chega em casa e diz Ai que delícia Tô fora, vaza Parabéns pela matéria Pegue ele Seu fã Parabéns, viu? Obrigado Daqui a pouco eu trago você Dentro dos ônibus da cidade Superman Cada dia Se destacando Crescendo na televisão Fica Faz o seu trabalho Durante a semana No calçadão Eu Só tenho a agradecer a Deus Porque Descobrir novos talentos Faz parte Da televisão brasileira E dá oportunidade Esse é o compromisso Da TV Atalaia Dá oportunidades Pra que a gente possa Levar você a essa alegria Agora chegou a hora Mais gostosa do programa A Maratá não é fábrica Apenas de café Pelo contrário Existe uma diversidade Enorme de produtos Do achocolatado a pimenta Do adoçante ao ketchup Do macarrão ao chás Mingau caldo e tempero E para conhecer mais Os produtos da Maratá É só acessar o site www.maratá.com.br Maratá é melhor no café No lanche No almoço E no jantar Desfrute do melhor Maratá é o melhor que há Acesse o site www.maratá.com.br Nós vamos estar fazendo A transmissão da vaquejada Lá de Lagarto Com o apoio da Maratá Exatamente A Maratá Já esteve o ano passado Juntamente Dando esse apoio Formidável Na cidade de Lagarto E nós vamos estar lá firme Fazendo a transmissão De três horas Levando as imagens exclusivas De Luan Santana E aviões do forró Para vocês Nossos telespectadores Olha O telefone não para São 13 horas 58 minutos Nesse exato momento O Zap Zap Está rodando aqui A galera aqui A Milinha Milinha A Rafa Rafaela Está todo mundo Ligado ao Igo O Pedrinho Todo mundo A Mariane Mariane também está assistindo O programa Todo mundo ligado Aqui no programa Canal Elétrico Olha Teve uma dupla sertaneja Está certo E eles estiveram aqui Na TV Atalaia Eles vieram fazer A divulgação Do seu mais novo trabalho É uma dupla sertaneja De Pernambuco Da cidade de Petrolândia É o Cleitzo E Henrique Eles estavam aqui Em Aracaju Como eu falei E nossa equipe Não ia deixar Passar em branco Com vocês Essa matéria exclusiva Agora No canal Elétrico Agora DJ Sobe o som Aqui nesse mundinho Vai Ela é incrível Joga lá Pode jogar a matéria Viu, compadre Beijou Sentiu a garra Deu liga Então não agavai Que eu sou a chance Da sua vida Alô minha galera de Aracaju Alô meu Sergipe Eu sou o Gleitson Eu sou o Henrique E a gente está aqui hoje Alô Fabiano Oliveira Abração meu querido Pessoal do canal Elétrico É isso aí A gente vai mostrar um pouquinho Da nossa história Do trabalho da gente Então eu vou pedir Eu vou pedir pro caçote Aumentar o chote Bota o CD do Zezo Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apazivar Naquele mesmo Vem que vem Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro O teu sorriso O teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor O horror É isso aí A gente está rodando o Brasil Fazendo esse trabalho de divulgação E hoje a gente está aqui em Aracaju No seu programa Pra falar do nosso trabalho E dizer que a gente tem muita novidade E um dos nossos sucessos Que a gente tem pra mostrar pra vocês É esse aqui, ó Alô Tô ligando Pra fazer uma denúncia Tá tudo revirado Uma bagunça Mande uma viatura aí Pra me ajudar Essa trajetória A Gleides Henrique tem Exatamente três anos De carreira A gente vem Fazendo esse trabalho Corpo a corpo Rodando o Brasil todo Inclusive Inclusive A gente tem Algumas músicas de trabalho Gravamos A gente já tem Quatro CDs Inclusive A gente tem um autoral Que foi onde Em 2013 Onde tudo A gente deu início Primeiramente A gente começou Com Esse DVD autoral E depois A gente foi Mudando o repertório De acordo com Cada região Cantal Um partinho aqui assim, ó Inclusive A gente tem A gente vai mostrar Agora um sucesso Pra vocês E recomeçar Que saudade Dos seus beijos E dos seus abraços Será que já me esqueceu Que esse fim tem volta Ou já não se importa Já tentei Mas não consigo Não consigo Te esquecer Te esquecer Vem Dê ao menos Um motivo Pra gente Não Voltar Vem E dá outra chance Nosso romance Tá tudo preparado Pra nós dois Vem Dá outra chance Pra gente Chamar Recomeçar Bom gente, muito obrigado Obrigado Fabiano Oliveira Obrigado pelo carinho Obrigado a galera que Tá sintonizada Ligada aí Assistindo direto O Canal Elétrico Muito obrigado pelo carinho de vocês Espero que vocês tenham gostado Das nossas músicas Eu sou o Gleidson E eu sou o Henrique E a gente vai encerrando com essa música aqui Que é de trabalho A Chance da Sua Vida O que cê acha de trocar A sua cama pela minha As noites de balada Pronto e humilde Tardezinha Um colchão na sala E a gente abraçar Sua fazezinha de solteira Tá com os dias contados A vida não é um ponto de ônibus Perdeu um, logo vem outro Se a chance passa na sua rua Talvez não passe de novo Você tá pensando que tá com medo de dar certo De se arrepender Beijou, sentiu, agarra Deu, liga, então não agarra Vai, que eu sou a chance da sua vida Beijou, sentiu, agarra Deu, liga, então não agarra Vai, você não tá fazendo nada mesmo Vai com sua boca gostando Meu beijo Parabéns a essa dupla maravilhosa Que Deus abençoe a carreira de vocês Com muito êxito e muito trabalho E muita estrada, viu? Parabéns, vibrações positivas Chegou agora, o que você faria Se ganhasse 25 mil reais? O que você faria se ganhasse 25 mil reais? Hã? Depois você me conta? Ia gastar tudo num dia só? Muito bem Não sabe poupar Mas tem poupança Ela não sabe poupar Mas tem poupança Oi, oi Vamos lá Olha, com a promoção Vem mais pra cá Vem mais pra cá Pra eu mostrar direito Aqui, eu não quero mostrar você mais não Tá bom? Você eu já vi com a moça Recatada Olha, com Olha, se você ganhasse 25 mil reais Se você ganhasse E se você ganhasse Atenção Meio milhão Hã? Com a promoção Mega premiado Você pode ganhar Até meio milhão E realizar os seus sonhos É a grana Que pode transformar a vida Da sua família Que pode transformar a sua vida Pra concorrer É só ligar Agora 9 9600 1000 Eu falei 9 9600 1000 E responde Vamos ter lá Umas perguntas Do Kids Quanto Quanto mais Respostas Mais chances De ganhar Não deixe Pra depois A hora é agora Ligue 99600 1000 E participe Hoje Eu tô sentindo É hoje É hoje, é hoje o seu dia O seu dia de sorte chegou Liga agora, liga, 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 liga Todo mundo ligando Ela não sabe poupar Mas guarda na poupança Com vocês Mary Jane Rock e Roll Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algo tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Sai do chão daquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo a noite inteira Vem estar na teoria Vem estar na teoria Vem estar na teoria